E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, eu estou trazendo um vídeo aí que a Gameloft divulgou falando da nova armadura da classe The Sepper que sairá no update 11. É a armadura intitulada de Vulcan, que possivelmente, certeza 100% que será exclusiva da classe The Sepper. Como é sábado, cada classe tem uma armadura exclusiva, assim como o Recon tem o Izanagi e assim por diante. A classe The Sepper era a única que, por enquanto, não tinha uma armadura exclusiva. E agora passará a ter, como vocês podem ver aí no videozinho de fundo rolando e tal, ela parece uma armadura bem robusta, assim. Então, com certeza, ela vai ser uma armadura forte. Só nos resta saber qual habilidade especial ela terá e quais benefícios ela trará. Mas, é certeza absoluta que virá no update 11. Então, galera, ficaremos atentos aí para mais informações. Deixe o gostei, deixe o like, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu, falou, fui! Piu, vem logo o update, é em setembro, mano! E aí... E aí... E aí... Obrigado.